Módulo básico. Administração, secretariado, comércio. Programa 35. Planejamento tributário. Simples Nacional. Já deu para perceber como os tributos são importantes na manutenção dos bens e dos serviços públicos e como os empresários têm um papel importante para o desenvolvimento do país. Eu confesso que ainda não entendi direito. Como as empresas se organizam para pagar tantos tributos e contribuições? Mas eu tenho um palpite. Acho que mais uma vez a palavra-chave é planejamento. Esse aqui é o Felipe, que é o proprietário desse bar. E essa é a Elisabeth, que é a contadora que trabalha com ele. O Felipe, então conta para a gente um pouquinho do seu ramo de atividade. O meu ramo de atividade é um bar e restaurante. Tenho comida japonesa contemporânea. Eu tenho cerca de 22 funcionários e optei pelo Simples, que se enquadra no faturamento que a gente tem, que é até 2.400.000 por ano. E quando você abriu o seu negócio, você procurou um contador? Eu acabei indo lá conversar, bater um papo. Ela me explicou que, sendo pelo Simples, eu teria um imposto unificado. Eu pagaria menos, seria conforme o faturamento. Se fosse mais baixo, eu seria um pouco mais baixo. É variável, né? Elisabeth, quantos tributos e contribuições sociais uma empresa normalmente paga? Ela paga diretamente sete impostos, que é IPI, ICM, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social e o INSS sobre a folha de salários, que é bastante alto. Além de outros pequenos que estão na movimentação bancária, aqueles anuais, o PVA, o IPU, todos eles. Como é que vocês chegaram à conclusão que o melhor enquadramento para essa empresa era o Simples? Principalmente pelo número de entregados. Quanto maior for a folha de pagamento, mais vantagem tem que uma empresa estar enquadrada no Simples. Porque a contribuição da Previdência é muito alta em cima dos salários dos trabalhadores, é cerca de 30%. Então uma empresa que não se enquadra no Simples, e as principais restrições são quanto às atividades, ela tem pouca chance de sobreviver. Com esse faturamento baixo, vamos dizer, o limite do Simples é de R$ 2,4 milhões. E para cuidar dessa parte contábil da empresa, quais são as obrigações do empresário e da contabilista, no caso? Semanalmente a gente manda todas as notas de entrada de mercadoria e manda o fita fiscal de faturamento para bater com a saída de mercadoria. Eu dependo de que a administração da empresa seja bem feita, tenha um bom auxiliar de departamento fiscal que confira as notas emitidas, as notas pagas, que nos apontem horas extras de funcionários, eventuais férias, demissões, etc. E a gente, com base nisso, vai elaborando a escrituração. E também preparando os impostos a pagar, que no caso do Simples é apenas ele, né? E também tem poucas obrigações chamadas acessórias, que são muito grandes para a empresa que não se enquadra no Simples. Quais são essas obrigações acessórias? São inúmeras declarações, só declarações de faturamento para várias áreas do governo. Pode ser estadual, federal e municipal, você tem que sempre prestar contas, vamos dizer, prestar contas várias vezes por ano. Não é uma vez só, como é o Simples, que é uma vez no ano seguinte que você declara que ganhou. Como é que é feito o planejamento tributário de uma empresa? Principalmente em cima da previsão de faturamento, de receita que essa empresa está apta a realizar. O que depende muito do ponto, da atividade em si também, se ela vai fornecer para consumidor final ou se ela vai fornecer para outras empresas, pode ser um atacadista, pode ser uma indústria, pode ser um comércio varejista, né? Que atende o consumidor final. Então, em cima disso, é feito o planejamento. Qual a importância do planejamento tributário em uma empresa? Quem não planeja, corre o risco de não sobreviver e de tornar o governo, assim, digamos, um sócio indesejado. Tá. Porque ele vai participar da sua receita, às vezes com uma porcentagem bem maior do que você previu. Qual a importância de pagar corretamente os impostos? O que você espera das diferentes esferas do governo? Eu espero que o governo retribua para a sociedade, né? E o que acontece quando o empresário não paga os impostos? Ele fica restrito a conseguir algum crédito que ele queira em bancos e essa dívida não prescreve jamais. O governo é um cobrador, assim, muito rigoroso. Me explica, Elisabeth, o que é o Simples? O Simples é um imposto único. Ele substitui, nele estão agregados outros impostos. Cada um com sua alíquota embutida nesta alíquota total, que é o Simples. E qual é a conversa? Por exemplo, eu quero abrir um negócio, né? Com o Felipe, ele queria abrir um bar que servisse comida, etc. E ele não sabia quantos impostos tinha que pagar ou qual é o melhor enquadramento para ele. Qual é a conversa que eu vou ter lá no escritório de contabilidade? O que o meu contador precisa saber? O seu contador vai perguntar inicialmente qual é a atividade que você quer desenvolver. Porque esta é a primeira providência para saber o enquadramento. Porque o Simples é bastante restrito de acordo com as áreas de atuação das empresas. Em segundo lugar, ele vai analisar a pessoa dos sócios. Porque o Simples também tem restrições quanto a pessoa do sócio no que diz respeito a ela estar sem débito perante a Previdência Social. Ela tem que ser uma pessoa, vamos dizer, idônea. Senão não entra no Simples também. E se este sócio também não tem participação em outras empresas, que é outro tipo de restrição que pode existir. E tem a ver também com o tamanho da empresa? Tem a ver com o... a perspectiva de faturamento deve ser adequada a este limite proposto pelo Simples. Então qual é esse valor? 2 milhões e 400 mil reais anual. E também proporcional, se a empresa abrir a metade do exercício, ela tem este limite. E o número de funcionários tem alguma coisa a ver também? Não, é ilimitável. Pode ter tanto 1 quanto 1 mil, 3 mil. Quais as vantagens do Simples na parte operacional, no dia a dia da empresa? As vantagens estão no baixo número de obrigações acessórias, ou seja, ele só preenche uma declaração por ano, prestando contas para o governo. E também, principalmente, a folha de pagamento dos trabalhadores fica bem mais barata, vamos dizer assim. Porque não incide sobre essa folha a contribuição da Previdência Social, que é muito alta para a empresa que não esteja no Simples. O Simples é o empregado, como em todos os casos, e o empresário só paga, sobre a folha dele, 8% do fundo de garantia. O primeiro fato que ele representa um avanço é pela diminuição da carga tributária. Se eu quero dizer, pelo Simples, normalmente se paga menos de tributos. A segunda grande vantagem é a diminuição de burocracia para você apurar, calcular os impostos e recolher os impostos. Isso simplifica muito a vida da empresa e ela acaba gastando também menos com toda essa burocracia para esse tipo de atividade. Telecurso Tec, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo.